Bandeira do Sul possui uma área de 47 quilômetros quadrados e uma população aproximada de 5.500 habitantes, sendo mais de 4.500 na zona urbana e 500 na zona rural, localizada a oeste de Poços de Caldas e rodeada de montanhas. Nas ruas, a calmaria e a amizade é o que mais encanta. Todos conversam pelas esquinas e ninguém troca a harmonia entre os moradores que encontra por ali. A economia do município consiste basicamente na agricultura e pecuária. A principal fonte de renda no passado eram as indústrias de cerâmicas e olarias. Hoje o cenário mudou. Existem inúmeras fábricas de costuras, gerando centenas de empregos aos cidadãos bandeiras sulenses. Além de indústrias de laticínios e o setor metalúrgico. Bandeira teve um desenvolvimento muito grande, não apenas economicamente, né? Porque hoje bandeira, nós podemos dizer que não tem desemprego. Hoje nós temos aqui 11 confecções, temos o laticínio, temos o frigorífico, né? Que gera emprego. Em uma cerâmica, o trabalho é simples e o material de que são feitos nos tijolos são todos retirados da cidade. Há um ano com a empresa no município, a proprietária conta que a cidade pequena contribui para a expansão da empresa. É um produto artesanal também, até retirado daqui da cidade mesmo, a mão de obra daqui da cidade mesmo. É um produto que está sendo aceito aos poucos, mas está dando um resultado bem legal para a gente. A fábrica de laticínios há mais de 27 anos no mercado, que começou com apenas 5 funcionários e 300 litros de leite diários, hoje conta com mais de 80 funcionários e por mês processam quase 1 milhão de litros. Isso trouxe para a cidade também novas vagas de emprego, sem dúvida nenhuma traz melhor ajuda na economia da cidade, isso é um ponto muito importante. Enfim, de 86 para cá mudou muita coisa e leva sem dúvida nenhuma o nome da cidade, né? Que é muito importante. Bandeira do Sul era conhecida como Vila Marambaia. Só em 1963 o vilarejo foi emancipado e recebeu o nome de Bandeira do Sul para homenagear um fazendeiro da região, criador da cidade, José Bandeira de Carvalho, conhecido como Juca Bandeira. Nesta sexta-feira a cidade completa 50 anos com muito desenvolvimento e a tendência de crescer ainda mais. Dar os parabéns a toda a população e dizer que eu como prefeito amo a cidade, vou fazer um bom trabalho, se Deus me abençoar estarei aqui à frente da prefeitura para executar um bom trabalho para o nosso povo. Tudo de bom aqui. Nossa, cidade grande não é para nós, né? Para nós tem que ser cidade pequena, descanso, né? A paz, maravilhosa aqui. Muito orgulho pela... Obrigado. 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 Obrigado.